Olá, está começando o programa de entrevistas do CRCSC, e dessa vez de um formato diferente. Hoje eu estou aqui na minha casa e vou fazer a entrevista com o nosso convidado, que também está na casa dele. Mesmo diante desse cenário, a gente acha muito importante trazer informações para você, profissional da contabilidade, e também para a sociedade que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. Bom, nós queremos dizer para você, profissional da contabilidade, que desde que iniciou esse cenário, esse agravamento de cenário aqui no estado de Santa Catarina, nós estamos lutando pela prorrogação de prazos. Mas hoje nós vamos falar sobre economia, nós vamos falar sobre o plano de enfrentamento e recuperação econômica que o governo de Santa Catarina apresentou para o nosso estado. Por isso, hoje nós convidamos o presidente da FAMPESC, o senhor Alcides Andrade, que vai nos ajudar a esclarecer alguns pontos deste plano de medida. Olá, boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Maitele, um cumprimento especial à presidente do CRC, à Rúbia, a toda a sua diretoria, aos conselheiros e aos contadores de todo o estado de Santa Catarina que nos assistem. Alcides, nós seremos impactados economicamente pela pandemia do coronavírus. Então, qual a importância desse pacote para minimizar esses impactos? Hoje, quinta-feira, já fazem aí praticamente 11, 12 dias que o governador Moisés decretou o fechamento das atividades não essenciais. A princípio seria por uma semana, foi prorrogado por mais uma e, na verdade, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Hoje, ainda, o governador, ele sinaliza com a possibilidade de, aos poucos, retornar com algumas atividades econômicas. Ainda assim, é muito preocupante. Então, as medidas apresentadas pelo governo, as medidas econômicas, infelizmente, elas não são suficientes para atender as demandas dos empresários das micro e pequenas empresas de Santa Catarina. Medidas como prorrogação no recolhimento de alguns impostos, negociação dos empréstimos já concedidos com o BRDA e Badesc, são positivos. Mas a linha de crédito anunciada é muito pequena. A linha de crédito anunciada pelo Badesc, pelo governo do estado, é uma única linha que atende somente os empreendedores que têm garantias reais. Não há como atingir uma grande parte de empresários, os pequenos negócios catarinenses, exigindo que eles tenham imóveis. Garantias reais são imóveis. Então, da parte do crédito, está muito ok da necessidade dos empreendedores catarinenses. Só tem uma saída, só tem uma vacina para que as empresas não quebrem e que os empregos sejam mantidos. É crédito, 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 com juros muito baixos, com carência para iniciar o pagamento e com uma flexibilização muito grande na questão das garantias. Nós estamos trabalhando quase que diariamente em contato com o Badesc, com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, através do secretário Lucas Meraldino, mas a gente ainda não viu a sensibilidade dentro do governo, do governador em si, de avançar com essas medidas de crédito. Ainda ontem nós ouvimos o governador falar que é a União que precisa apresentar essas medidas, mas não dá. Se a União demorar muito tempo, dentro do estado a gente vai ter uma catástrofe muito grande. A gente sabe, Maitiele, a gente, num primeiro momento, viu com bons olhos as medidas, mas desde então estamos aguardando e não vem nada novo. Então, as medidas atuais, elas não atendem o segmento de micro e pequenas empresas catarinenses. Infelizmente, teremos aí, se nada for feito, o fechamento de empresas e também demissões em grande parte, em grande volume. Alcides, esse pacote foi criado por uma comissão de desenvolvimento econômico do governo. Quem são essas entidades que fazem parte dessa comissão? Você tem essa informação? Geralmente, essas comissões, elas são compostas somente por membros do governo, e é aí que eles erram. O secretário Lucas Meraldino teve o cuidado de entrar em contato comigo. Nós estamos apresentando a eles diariamente, mas geralmente essas comissões, elas são feitas na sua grande parte, quando não na totalidade, por membros do governo, que não sente a dor que nós, empreendedores dos pequenos negócios, sentimos. Veja bem, nós já estamos fechados há nove dias. Vai tranquilamente duas semanas, vão tranquilamente duas semanas. Pense bem, você acha que as pessoas, a partir do momento que começarem a sair de casa, vai haver segurança para comerem num buffet, para fazer uma viagem aérea, para se hospedar num hotel, num restaurante? Não vai. Então, o impacto na economia, se a economia voltar já, existe uma, repito, existe uma sensibilidade, pelo menos um anúncio do governador, de aos poucos retomar alguma atividade econômica, mas ainda que volte já na próxima semana, não vai retornar de imediato. Então, a gente precisa de muito crédito. Então, essa comissão, realmente, ela está trabalhando dentro do governo, mas ela não está escutando os empreendedores. E veja bem, o secretário da Fazenda, ele está preocupado em pagar os salários. Ele está no papel dele. Mas se a economia não voltar, quais são os tributos que serão recolhidos para pagar os impostos dos servidores? Com qual, se as empresas quebrarem, se o Estado não der crédito, com juros baixos, carência e com flexibilização de garantias, quais são os negócios que vão sustentar a arrecadação do Estado? Então, a gente entende que é uma situação muito complexa, é uma crise não vivenciada pela nossa geração e por gerações anteriores, mas que o governo precisa se sensibilizar mais e atender os empreendedores das micro e pequenas empresas, aumentando o crédito, flexibilizando garantias e reduzindo o juro com bastante carência. Estamos ainda ansiosamente aguardando um novo anúncio do governo nos próximos dias que a folha de pagamento, Maitelli, vence já na semana que vem. E se o dinheiro não entrar, como é que vão ser pagas as folhas de pagamento, o salário dos empregados, como é que vão ser manter os empregos, a linha do Badesc emergencial, repito, ela atende uma, atual, né? Ela atende uma pequena parcela de empreendedores, porque ela exige garantia real. Mas veja bem, os cartórios estão fechados, como é que você vai registrar na matrícula do imóvel o empréstimo que vai ser efetuado junto ao Badesc? Então, mesmo essa linha de crédito que está vigindo, ela não pode ser feita, porque os cartórios não estão fazendo o registro de matrícula. A gente sugeriu já que fosse conversado com o Tribunal de Justiça, com a Corregidoria de Justiça do Tribunal, para flexibilizar o trabalho dos cartórios. Sugerimos que fosse falado com o Tribunal de Contas e Ministério Público sobre uma nova interpretação da leitura sobre garantias, porque o agente público, ele também tem medo de assinar o empréstimo quando não tem uma garantia. Então, o Ministério Público precisa ser incluído nesse grupo de trabalho, o Tribunal de Contas precisa ser incluído. Como eu falei, é uma pandemia mundial, é uma crise de saúde impactando a economia nunca vista na história recente. Alcides, você falou sobre tributos estaduais. Uma das demandas solicitadas nesse pacote ela interessa muito o profissional da contabilidade, que é a prorrogação de todos os prazos de obrigações acessórias e todos os prazos de processos fiscais que existem na fazenda. Neste momento, 26 de março, é importante a gente marcar a data, porque tudo muda muito rápido. Como está esse pedido de dilatação? Você tem essa informação para nos passar? Até ontem, quarta-feira, ainda conversava com dois amigos contadores e eles estão extremamente preocupados. Eu não tenho notícia nova para dar. A princípio, a gente não tem informações do governo de que foram prorrogadas essas garantias. A gente é parceiro do CRC, parceiro das entidades contábeis como Sindicontes e Sescom, para buscar essa prorrogação de prazos, não somente nas declarações acessórias, como também no próprio recolhimento dos tributos. Eu acho que foi anunciado pelo governo a postergação do recolhimento da parte do simples, da parcela do simples equivalente ao ICMS. Mas ainda ontem, conversando com o contador, ele não tinha essa confirmação. Então, às vezes, demora para que o Estado tome as medidas e formalize, legalize essas medidas e divulgue. Uma outra demanda que a gente tem também muito grande, além dessa de prorrogar as obrigações acessórias, é o próprio recolhimento da ST, da substituição tributária. Ela vem muito da parte das cervejarias artesanais, mas também, com certeza, atende a outros segmentos da economia. vence no dia 10 de abril. As empresas não vão ter dinheiro para recolher a ST, mesmo porque ela antecipa o dinheiro para pagar essa parcela. E o Estado também não nos deu ainda retorno sobre isso. Então, as medidas até então não são suficientes, elas preocupam demais o segmento de pequenos negócios catarinenses e, consequentemente, também o segmento dos contadores. Alcides, para a gente finalizar, os profissionais da contabilidade, desde o início, eles têm sofrido muito com essa pandemia, como você citou, tiveram que fechar escritórios, tiveram que entrar em teletrabalho, muitos não conseguiram fazer esse formato de trabalho, então, está sendo quase impossível cumprir esses prazos, essas obrigações fiscais. Então, qual é a mensagem que você pode dar para esse profissional, para esse empresário que está passando por isso nesse momento? Olha, meus amigos contadores, nós somos irmãos, vocês são os melhores amigos das micro e pequenas empresas, dos empreendedores individuais, temos total certeza disso, o momento é difícil, mas nós vamos sair dessa, é um momento importante também para que os escritórios de contabilidade, que os contadores também possam buscar novas tecnologias para desenvolver os seus negócios, prevendo momentos como esse, por mais imprevisíveis que sejam, então, contem com a federação, busquem inovações nas suas atividades, que também serão muito impactadas pela crise e também pela nova economia e as tecnologias que estão chegando. Obrigado, Mathiele, pela oportunidade, um abraço à Rúbia, aos diretores e conselheiros e contem conosco, contem com a FAMPS, que é a Federação das Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina. Obrigada, Alcides, obrigado por dedicar esse tempo a nós, nosso desejo é que tudo isso passe o mais rápido possível, que o nosso Estado volte com força total, todo mundo com muita saúde também, que é importante, muito obrigada. A gente encerra, então, o programa de entrevistas do CRCSC, pedimos que você continue nos seguindo nas redes sociais, nos conte que outros assuntos você gostaria que fossem abordados aqui. No mais, se você puder, fique em casa. Até a próxima.